E a presidenta Dilma também se reuniu com o presidente de uma montadora de automóveis que anunciou novos investimentos no país. A repórter Priscila Machado está ao vivo no Palácio do Planalto e tem as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. O ministro do Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, anunciou que o grupo pretende dobrar a produção de veículos no Brasil. Os investimentos vão ser de 3 bilhões e 700 milhões de reais até 2015 e vão ser gerados mais 1.700 empregos diretos. Os novos investimentos da Peugeot Citroën vai ser na região de Porto Real, sul do estado do Rio de Janeiro. Há 10 anos no Brasil, a multinacional é a quinta montadora no país e representa cerca de 5% do mercado. Segundo o grupo, a capacidade de produção vai chegar a 300 mil veículos por ano. A Jô vai praticamente dobrar a sua produção no Brasil. Ela vai expandir a fábrica já existente no estado do Rio, em Porto Real. Hoje produz 140 mil carros, é isso? E vai chegar a 300 mil até 2015. É um investimento total de quase 4 bilhões de reais. 3 bilhões e 700 milhões de reais nesse período de 2010, no ano passado, até 2015. Eu acho que é seguramente o maior investimento que a Peugeot está fazendo no mundo inteiro, escolhendo o Brasil como mercado estratégico para os seus produtos. A política industrial que o governo da presidenta Dilma está construindo está tendo sucesso. As empresas estão vindo crescentemente ou trazer novas fábricas para o Brasil ou expandir as fábricas já existentes. As empresas estão vindo crescendo.